Pessoal, tudo bem com vocês? Então, tá bom, hoje é domingo, não é dia de gravar vídeo nada Mas é dia de dizer feliz Páscoa pra vocês Então, gente, sejam felizes, se divertam Comentem aqui embaixo se vocês ganharam muito doce, tá bom? Muita feliz Páscoa, ó Um beijo pra vocês, tá bom? Se divirta com a sua família, vai passear e tal Comentem aqui embaixo tudo o que se fez no dia da Páscoa, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês a minha cesta que eu fiz, tá gente? Eu tô aqui na cama sentada Eu vou mostrar a minha cesta de Páscoa que eu fiz E já ganhei umas coisinhas, mas não é muita coisa não, tá? Que eu vou ganhar mais coisa Então, aqui tá a minha cesta de Páscoa, né? Que ela é toda fofinha e tal Nem esticulada, nem já presentes, já ganhei Eu fiz uns ovinhos também, como eu mostrei pra vocês Mais ou menos num vídeo, tá? Não sei se eu postei pra vocês ou não, mas acho que eu postei sim Mostrando um pouquinho, assim, do vídeo, né? Mas foi isso, gente O vídeozinho é um feliz Páscoa pra vocês Muita alegria, felicidade Muitos ganhar doce, né? Ganhar muito doce, ser feliz Que interessa, tá bom? Um enorme beijo pra vocês Até a gente E, né? Um feliz Páscoa pra vocês Todas, família Todo mundo pra vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo Até segunda-feira Tchau Tá, gente? No canal Comenta aqui embaixo Se você ganhou muito doce Se não E também vou trazer pra vocês O que eu ganhei mais ou menos pra vocês Tá bom? Agora beijos E valeu Segunda-feira tem vídeo, viu? Tchau Tchau